Vim a mídia Vamos agora conversar com um dos mais talentosos e bem-sucedidos artistas, Cabo Verdeanos. Ele tem assim inúmeras novidades para partilhar com todos nós e não vem sozinho, vem também com um grande amigo do peito. Uma salva de palmas para Nelson Freitas e Uéa! Deixem-se estar, deixem-se estar. Boa tarde, bem-vindos ao nosso programa. Uéa, Nelson, como é que vocês estão? Está ligado, está ligado. Está ligado, né? Fazem o texto. Temos aí o som do Nelson. Um, dois, um, dois. Uéa, Uéa já está... Uéa já está em alta voz. Ah, ok. Nelson, bem-vindo de volta ao nosso programa. Obrigado. Uma vez mais em Angola, não é? Isto aqui é texto, não é? Falta o seu passaporte. Isto aqui, o teu passaporte tem... Daqui a pouco tu já não precisas de visto para castar, não é? Por acaso, por acaso, agora há uma nova regra, nem que não precise visto, não é? Não precisas de visto. Hoje entrei pela primeira vez sem visto, por acaso. Ah, é só comprar o bilhete, não é? É só comprar o bilhete. Oh, fixe, fixe. Bem, Nelson está de volta ao nosso país para fazer a apresentação do seu novo álbum. É isso mesmo. Você gosta de Nelson Freitas, gosta de ouvir Nelson Freitas, é fã dele, acompanha muitos anos e ele tem este presente, assim, para começar o ano como deve ser. Nelson, fala-me sobre este novo álbum, não é? Eu sei que tu lançaste primeiro em Portugal, onde tu vives, e depois de Portugal tu vens fazer a apresentação aqui hoje, não é? Será hoje na fábrica. Vamos falar sobre isso lá mais para frente. Agora explica-me aí como é que tu pensaste este álbum, o título do álbum. É assim, este álbum já estou a preparar já tem dois anos. Eu comecei dois anos atrás a preparar este disco. Foi num writing camp que nós fizemos em Cabo Verde, onde é que eu conheci Ted Riley. Ted Riley é um dos produtores de Michael Jackson. Já fiz música com Michael Jackson e muito mais. É cabo-verdiano? Não, ele é americano. Ah, é americano, ok. E também ali conheci uns produtores e writers que já trabalharam com Beyoncé e Chris Brown. E fizemos um clique ali e a partir daí eu comecei a escrever e produzir o meu novo disco. Espera aí. Tu estás-me a dizer que neste novo álbum tu trabalhaste com um produtor americano que já produziu um trabalho para o Michael Jackson e outro produtor que já escreveu para Beyoncé. E para Chris Brown, exatamente. E agora para Nelson Freitas, por acaso. E agora para Nelson, tu também tens um problema que eu vou-te mesmo já dizer. Tu és muito pouco humilde, sabes? Desculpa lá, desculpa. Não é assim. Desculpa. Mas olha, desculpa lá. Não era por falta de convidado, não. Não é assim. Não estou a falar a brincar, ô Nelson. Eu sei, eu sei. Não, mas é assim. Esse é o meu sétimo álbum, graças a Deus. Já fiz muito. E eu queria fazer algo diferente. E para ser diferente foi procurar outras pessoas para trabalhar comigo nesse disco. Nelson, produtores deste nível, com o grau de importância que eu acredito que eles têm, deve ter sido um desejo antigo, um desejo teu, trabalhar com eles há muito tempo. Acaba por ser também a concretização de um sonho, de um objetivo? Não, vou ser muito sincero. Eu, o Teddy Riley, por exemplo, já era fã dele há muito tempo. Era da época do New Jack Swing. Eu vivia na Holanda. Havia muito essa febre do New Jack Swing. E o Teddy Riley é um dos fundadores do New Jack Swing. Depois ele foi produzir o disco de Michael Jackson. Fiquei mais fã ainda dele. Mas nunca pensava que ia trabalhar com ele um dia. Os outros nem conhecia sequer. Conhecemos em Cabo Verde. O bonito é, antes de nós começarmos a trabalhar, antes de eu... Já gostei deles como pessoas. Ok. E vocês tiveram aquele primeiro contato fora do âmbito profissional. Exato. Depois que eu percebi que o Arrow Benjamin tem uma música com Beyoncé. O outro, que é Daycom, fez música com Chris Brown. Depois que eu percebi... Pá, aí... As coisas começaram a fluir... Come on, come on. Come on. E as coisas aconteceram assim meio que naturalmente. Super, super natural. Super natural. Eu... Teve outras pessoas nesse writing camp que não vi esse clique. Mas com eles... Olha tu aí. Volta lá aquela foto. De repente passou uma foto tu aí com o Farah William. E aí, isso foi em Paris mês passado. Ah, mês passado. Yeah, Fashion Week. Tiveste com ele, trocaste impressões com ele, falaram... Yeah, tivemos, conversamos um pouco. Foi no Fashion Week que ele... Paris Fashion Week. Que ele had Louis Vuitton. Sim, sim, sim. Foi lá e já foi incrível. Agora, ô Nelson, que tipo de sonoridade é que estes produtores trouxeram ao teu disco? É assim, o objetivo era vai lá ouvir o Nelson Freitas, todos os discos. A sério, Nelson? A sério. Tiveram que ouvir tudo. Pá, as maiores redes. Mais ou menos, quase, quase, ok. E o objetivo era trazer o Nelson Freitas 2.0. Não perder a essência de Nelson Freitas, estar próximo da sonoridade que eu sempre fiz, mas tem que ser fresh. Ok. E pá, estou super satisfeito com este disco. Estás super satisfeito? Super, super. Olha tu e o Pharrell. Yes. Eu gosto muito dele. Também sou fã. É pá, me esquece, esse gajo está noutra liga. Já. E tu estás a entrar na liga dele, eu estou a ver, tu estás mesmo a entrar na liga dele. Vamos a passo a passo. Passa a passo. Estás a espreitar. Ué, vamos já falar, é meu irmão? Estou aqui, estou aqui. Vamos já falar. Estás uma vontade. Tu és o responsável, eu disse tudo. Eu já sei que o Nelson vai cantar mais logo na fábrica, no teu espaço, vai apresentar assim, em exclusivo. Você que está aí do outro lado, querido telespectador, não fique distraído. É verdade também que a fábrica não é para todo mundo, mas algumas pessoas podem sim ter acesso. Nelson, vamos falar da música africana no mundo. Falei o mesmo com o Jorge, ele teve cá também com o Ea. E é verdade que a música africana no mundo, hoje, felizmente, se estiver errado, diz-me qual é a tua perspectiva, é a música mais tocada, mais ouvida no mundo, a música africana. Assim, eu não sei bem os números, não sei se é a mais tocada, mais ouvida, porque o hip-hop sempre continua. Hip-hop, mas nós temos, por exemplo, a música africana está lá. Tivemos uma música do Rema, do Barnaboy, que nos últimos anos foram, tipo, das músicas mais ouvidas. Eu acho que a do Rema foi a música que mais ouviu, mas tocou no ano. Pode ser. Eu viajei por vários países ano passado e a música tocava em qualquer sítio. Qualquer momento, em qualquer sítio, a música do Rema fez um boom enorme. Hoje nós temos no Grammy uma categoria sobre música africana. O que é que isso te diz, meu irmão? Isso é bonito, porque é fruto do trabalho de todos nós. A primeira pessoa que fez, vamos dizer, a Kizomba, a Cesar e a Evra, pessoas da Angola, da Moçambique, porque é tudo música africana. É um processo de um trabalho coletivo. Claro, ninguém pode dizer eu é que fiz isso. Não. O facto que o Rema está a bombar agora é porque o caminho foi feito para ele por muitos artistas que já vêm de longe. E ele até no speech dele, quando ele ganhou um award, ele disse isso. Porque é verdade, é realidade. Eu estou aqui hoje, eu nunca posso dizer eu é que fiz tudo. Não, 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 eu também sou inspirado pelos outros artistas. Mas tu, por exemplo, nos últimos 12 anos, 3 se calhar muito, mas principalmente nos últimos dois anos, tiveste que te adaptar meio que a esta tendência do afro, do naija, olhamos um pouco para a tua nova música, que está a tocar muito. Hero. Parabéns. Obrigado. Música linda. É o naija? Não? Aquilo é o quê? Como é que tu descreves aquilo? Quando eu ouvi o Bernabéu On The Low, aquela música, pela primeira vez, eu olhei para aquilo e disse, isso é que zumba, mano. Nós somos todos influenciados pelos outros. Sim. On The Low. Se eu não cantava aquilo, eu era que zumba. A cadência, não é? A cadência. Sim. Se eu cantava aquilo, o pessoal ia dizer, ah, isso é que zumba. Mas como é Bernabéu, eu é Rema, não é que zumba, não é? É igual. Está a ver, a cadência está lá. Então, o que eu fiz? Eu voltei para trás, simplesmente, para a raiz, só com uma sonoridade diferente, fresh, mas sempre continua a ser, não são freitas. Ok, ok, ok. Tu vais chegar lá, eu acredito. O vídeo. Nós temos o vídeo. Podemos passar a ouvir primeiro o vídeo para depois o Nelson falar. Vamos então, vamos ver um pouco do novo trabalho deste sétimo álbum de Nelson Freitas. Isto aqui é um exclusivo, hein? Atenção que aqui o campeonato é outro. Nós agora estamos a jogar noutra liga. Estamos na liga... Dos campeões. Não, dos campeões agora já não, é que essa já não está a bater. Agora estamos... Como é a liga do... Liga da África. A do melhor jogador de todos os tempos. A liga árabe. Agora estamos na liga árabe, onde está o Cristiano Ronaldo. Está a pagar mais. Olha, Nelson, Weia, vocês vão fazer o lançamento hoje na fábrica. Aí já entras tu, Weia, porque vocês também, e nós falámos sobre isso no dia em que teve aqui o Jorge, tens aqui o Nelson como um outro grande irmão, que muitas vezes vem a Angola por ti. Vocês têm esta relação de irmandade, mas também têm esta relação profissional, porque muitas vezes tu é que acompanhas, agencias de alguma forma o Nelson aqui em Angola, não é? Fala-nos sobre esta vinda do Nelson. O que é que tu estás a preparar para mais logo na fábrica? Deixe-me já agradecer-te aqui o espaço, o palco. Nós hoje vamos fazer um listen session, que é basicamente ouvirmos o disco com o artista presente. Vamos ter mídia, vamos ter influências, vamos ter convidados, vamos fazer um processo à volta do que é o Black Butterfly. Portanto, vamos fazer exatamente igual, vai ser a mesma temática como foi feita em Portugal, vai ser feito cá hoje e amanhã vai ser feito também igual nos mesmos modos em Moçambique. Portanto, a ideia é essa, a ideia é teres o artista, o criador da obra a falar sobre o processo de produção, sobre aquilo que lhe foi na alma e poder partilhar diretamente com as pessoas. Ok, ok. Então o Nelson não vai cantar logo. Pronto. Não era suposto. Nós inclusive não fizemos cartazes, mas uma vez que ele já estava aqui, não é? Aproveitando a oportunidade. Exato. Vamos ter dois momentos. Vamos ter este primeiro momento que será para a mídia e para os convidados, que começará mais cedo, vai ser das 19h30 às 21h e depois, mais tarde, vamos ter show lá na fábrica também, a partir daí das 23h. O show vai ser mais focado nas músicas novas, mas vamos ter também músicas antigas. Muito bem. Muito bem. É pá, ter o Nelson Freitas e não viajar pelo passado dele, é pá, é uma maldade. Nelson, esta casa é tua. Obrigado. Muito obrigado. Esta casa é literalmente tua. Quero que te sintas sempre à vontade. Sempre que voltares a Angola, por favor, volta para aqui. Tranquilo. Será sempre um prazer receber-te. Portanto, já sabem, esta é a nova proposta do Nelson Freitas, o sétimo álbum deste grande artista, que está a ser lançado aqui em Angola também. Começou o lançamento por ser feito em Portugal, hoje em Angola, depois vai a Moçambique, Estados Unidos, Cabo Verde, provavelmente Holanda. E Holanda. Nelson, sucesso. Tu és grande, és grande. Obrigado. Cantas muito, sou fã, gosto muito de ti. Muito obrigado. Uéia. Muito obrigado, Igor. Eu já não me vou declarar a típica, a última vez quase que chorei. Bom, nós vamos agora para mais um curto intervalo, mas vamos fazê-lo de forma especial. Eu não sei se tu conheces Nelson, um dos, também dos grandes nomes da nossa música, um artista que marcou uma geração. Está muito perto de acontecer o Festival de Quizomba. O Festival de Quizomba é nada mais, nada menos do que uma lição cultural que nós recebemos, onde viajamos pelo passado, conhecemos os grandes nomes da nossa música e temos o prazer de vê-los, ouvi-los cantar ao vivo. Isto é o Festival de Quizomba. Eu acredito que num futuro próximo o Nuno Manster vai-te convidar para participar também. Um dos artistas que irá participar é este senhor que vai levar-nos ao intervalo agora. Uma salva de palmas para o grande Pato.